e agora chega na casa daqui uns dias não passa mais carro aqui não fechando desse jeito uma só fechando 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 carro grande aqui não passa não não passa não baú aqui é caminhão grande passa não conversa de pé de pau aí tá passando carro pequeno e jumento a poço aí não é sério por uma estrada aí ó tu entra em cada bocada mais eu hein e bom é aí na frente esse lajeiro aí é show papai nós vamos vim no cocinha agora é mano agora pode desmortar o resto e aí vamos vim no teu cocinha mano nunca fui doido me ajuda vamos ficar revezando não ai 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 quebra não dá não ai quebra só não cuida da cuida cuida é cuida ver o povo gatinho papai o e aí e ai fibre meu 5 o sino com carro não vai me dar amarrada não É, dá meus gadinhos aí Não sonho, hein, mané Não sonho, hein Cadê, mané, os papel? Fechou, papai? Abriu Cuida, cuida, bora Pega essas porra aqui E tu, tá bom? Tá descendo Tá na rua Tá na rua? Tá, tá bom, hein Francisca Ô, Francisca Cosma Oi Como é que tá dando? Tá bom mesmo? Você já tá bem? Tá um cabelinho, ó É um cabelão bonito, mas rapaz, meu irmão Não tá, não espera Sempre quando eu chegar aqui, tá com uma totinha aqui na frente Né? Hã? E hoje tá com o cabelão aí solto Bonita E foi? Foi Ah Ó, Francisca Essas coisas aqui é sua É de vocês Uma pessoa que mandou 50 reais pra comprar essas coisas de carne E bolacha E Cosma Vem mais pra cá, meu filho Como é que tu tá? Eu tô bem Vem apresentar você aqui, ó Vem? Vem Eita Essas coisas aqui, ó Segura aí Tá aí a notinha aqui dentro Certo? Certo Tá a notinha aí Essa pessoa Eu vou agradecer essa pessoa aqui, ó É... Aracatatuba, São Paulo Aracatuba Aracatuba, São Paulo Mandou 50 reais que foi pra Francisco e pra dona Ana Que veio essas carnes e essas bolachas E... Essa pessoa aqui especial Ela é uma cadeirante O nome dela é Roberta Maricato Ela mandou comprar essas coisas pra vocês Certo? Certo Ela é uma pessoa deficiente Que ama o nosso trabalho Que ama nossos vídeos E gosta de você Então ela mandou 50 reais pra comprar de esmalte Vamos mostrar aqui É, vamos mostrar Esmalte Algodão Tá vendo aí? Pra tu ficar bonita Tô vendo Ó Tá vendo? Tô vendo Aqui Ó Esmalte Tá a notinha aqui dentro Você confere tudo direitinho Tá bom Certo? Certo 50 reais ela mandou comprar isso tudo pra você Certo? Obrigada Então agradeço aí a Roberta Agradeço a... Essa pessoa de São Paulo Que mandou Muito obrigada Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que Deus abençoe cada um de vocês E Francisco? Como é que tá, Francisco? Eu tô aqui Tá trabalhando muito, Francisco? Muito trabalho, muito Tá... Quebrando milho? Quebrando milho Quebrando milho, pessoal Pra vocês que não sabem Quebrando milho é... É... Tirando milho seco, né? É Tirando milho seco Pra poder desboiar, né? A minha sorte é a mãe Que eu quero trabalhar e fazer lá por meio De... É... É... Francisco Esse milho é desboiado com o que? Na mão ou na máquina? Na máquina Na máquina, né? Aí desboio já sai Desde o saco É Tô entendendo Não sei como é E dona... E dona Ana Como é que a senhora tá? Tá boa? Eu tô Hã? Eu tô de yoga Tá mais perto de sair a casa, viu? É Tá mais perto Tá? Tá mais perto Eu falei com o meu irmão aqui É de rabo desse que já a gente tá pra... Coisa aqui, né? Porque nós moramos muitos anos morrendo Hã? E ele tá funcionando lá o meu irmão Aquele dinheiro aqui ontem Pronto Aí ele... Ele vem no pedacinho É, ele vem no paquinho Pronto Aqui é preso Ah, beleza Então vai dar certo, né? Eu E tu? Tá bom mesmo? Eu Tu é parente deles? Alguma coisa? É prima É prima, né? Ah, então tá certo Tá em casa, né? Então é isso aí Mas já dá certo Já dá certo A gente vai tentar encerrar a vaquinha Daqui eu acho que uns 10 dias Encerra a vaquinha A gente vem aqui Comprou o terreno Começa a encostar o material Tá legal E começa a fazer a casinha de vocês Certo? Uma casinha de dois quartos Certo? Como é só vocês, dona Ana É A gente vai tentar fazer dois quartos Certo? Tá bom Tentar fazer não Se Deus quiser nós vamos fazer Deus tenha abençoado a gente A gente também conseguindo ajudar as pessoas Né? Mudar a vida de pessoas De... Do ruim pra melhor Ah, sim Não é não? Você viu lá a sua filha Mudou de vida assim Do dia pra noite Ah Deus honrou ela Deus abençoou ela A família dela Ah, Deus Não foi? Damiana Foi Casa de rico Movo de rico Ah Eita Graças a Deus Graças a Deus E a senhora vai ter a mesma Mesmas coisas também Ah Casa de rico Ela chegou lá e disse Eita menina A casa da minha filha É a casa de rico Foi Foi Tá se alimentando bem? Tô Graças a Deus Já almoçou? Já almoçou Graças a Deus Graças a Deus E já Ele não avisa o dia que vem Não Eu não gosto de avisar não Gosto de chegar de surpresa Eu não gosto de avisar não É Gosto de surpresa Hã? Não, mas não tem nada não Eu sou igual a vento O vento é que me guia É Primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus É Gosto de chegar de surpresa Gosto de pegar as coisas original Mas Mas menino Mas menino, Danana Mas Cosmo Ah, como é? Né? Sabido Sabido É É A gente tem que pegar na real É Sem mentira, sem nada A verdade Né? O bom é isso aí Eu sei, Cosmo Não, eu sei, Danana Eu sei Eu sei A gente brinca A gente brinca É E E Cosmo Vamos falar um pouquinho de Cosmo Sei Cosmo veio pra cá fazer o que? Ajudar no almoço? Foi Foi? Mas a menina Era o que tua? Aquela menina Prima Não 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 É Fazer o almoço Tem quantos que estão trabalhando aí, Francisco? Trabalhando Cinco Cinco? Aí eu Francisco está no meio também Francisco e Damiana Tá Vanda E Vanda? Tá Danilo não veio não? Não Então é isso aí Pessoal, muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Tá entregue Vai fazer as unhas Ficar mais bonita É Vai pintar as unhas de Danilo De Zé De Francisco De Daniel É De Damiana De Vanda De tudo aí, viu? Tá bom É uma coisa muito cozinha feita Bonitinha Tá bom E tudo sobrou pra tu É isso aí, pessoal Tchau Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto Tchau